A família, proclamação ao mundo. Revelação, escritura ou um documento legal criado por razões políticas? Aprenda hoje o contexto histórico no qual esse documento foi criado e se surpreenda ao descobrir o que estava acontecendo nos bastidores da igreja e sua luta legal contra o casamento homossexual. Olá, bem-vindo ao canal Mormonismo Sem Censura. Meu nome é Marcelo Ribeiro e estou aqui para compartilhar o meu aprendizado sobre a história, a doutrina e práticas da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Sem censura, mas com respeito. Se você é um membro fiel da igreja, está feliz e prefere duvidar de suas dúvidas, você deveria pensar duas vezes, talvez três, antes de continuar assistindo esse conteúdo. Considere-se avisado. Agora, se você decidiu continuar assistindo, gostaria de pedir que você ajudasse o canal curtindo esse vídeo agora e se ainda não for inscrito no canal, se inscreva e adicione o sininho para ser comunicado quando novos vídeos forem ao ar. Finalmente, se você está procurando uma comunidade de apoio onde as suas perguntas e dúvidas são bem-vindas, um lugar para desabafar ou para entrar em contato com outras pessoas que deixaram o mormonismo e vivem uma vida feliz, espiritual e com propósito, procure por Mormonismo Sem Censura Grupo de Apoio no Facebook. E agora, uma correção sobre algo que eu falei no vídeo anterior. Equivocadamente, eu chamei o Elder Oaks de um dos maiores homossexuais na igreja. Na verdade, eu quis dizer que ele é um dos maiores homofóbicos. Então, fica aqui a correção. Agora sim, vamos ao assunto de hoje. O documento A Família, Proclamação ao Mundo. Lembrando também que as fontes sobre o que eu vou falar aqui encontram-se na descrição do vídeo. Esse documento foi anunciado pela igreja em setembro de 1995. Mas para entendermos o que ele realmente é, precisamos voltar um pouco mais no tempo. Para entender melhor esse vídeo, também sugiro que você assista o vídeo anterior sobre como a igreja tem tratado os LGBTs ao longo do tempo. E a visão do Elder Oaks, principal autor da Família Proclamação ao Mundo, tem sobre os homossexuais. Veja o link que aparece na sua tela agora. Antes de prosseguirmos, gostaria de explicar brevemente um conceito no sistema federativo americano que é diferente do Brasil. Nos Estados Unidos, muito da legislação é feita a nível estadual. E cada estado pode ter uma lei diferente. E a não ser que o governo federal tenha legislado sobre o assunto, por exemplo, se o Legislativo Federal não tiver criado uma lei nem a Suprema Corte Federal tiver se manifestado sobre o casamento homossexual, cada estado tem a liberdade de permitir ou não. O casamento de gays. Agora, se o Legislativo Federal aprovar uma lei ou a Suprema Corte Federal emitir uma decisão de que proibir casamentos homossexuais é inconstitucional, a partir desse momento, os estados são obrigados a obedecer a lei ou a decisão da Suprema Corte. Então, vamos à linha do tempo. E me perdoem se eu não usar os termos legais mais apropriados. Afinal, não sou advogado. No dia 3 de setembro de 1991, foi apresentado a um tribunal estadual no Havaí o caso Baer contra Lewin, que envolveu três casais homossexuais que tiveram sua aplicação para casamento negada pelo cartório civil havaiano. Esse foi o primeiro caso no estado sobre o casamento entre pessoas do mesmo sexo, 24 anos antes do casamento homossexual ser permitido em todos os Estados Unidos. O caso foi originalmente dispensado poucas semanas depois da audiência inicial, por uma tecnicalidade. Mas os casais recorreram da decisão à Suprema Corte Estadual do Havaí. De acordo com o sistema legal americano, a igreja poderia se envolver no caso legal, mesmo não sendo parte do mesmo, se ela conseguisse provar que tinha interesse relevante no resultado do processo. Esse é o chamado amicus curae, que em latim quer dizer amigo da corte. Para poder demonstrar interesse nesses e em outros casos de casamentos homossexuais, a igreja precisava demonstrar ser doutrinariamente contra o casamento homossexual e que a aprovação do mesmo iria interferir com a liberdade religiosa de seus líderes e membros. Surpreendentemente, embora a igreja tenha várias declarações de líderes em diversos escalões contra a homossexualidade, como vimos no vídeo anterior aqui no canal, não havia nada nas escrituras ou na doutrina oficial da igreja que clara e inequivocamente rejeitasse o casamento homossexual ao ponto de servir de prova nos tribunais para a igreja demonstrar ter interesse relevante no resultado do julgamento e assim pudesse se pronunciar neles como um amigo da corte. Então, começou a corrida contra o tempo para, de alguma forma, estabelecer tal documentação doutrinária. Em novembro de 1991, a igreja emitiu uma carta intitulada Padrões de Moralidade e Fidelidade. A carta dizia o seguinte, em parte, Abre aspas, Nossa única segurança real, física e espiritualmente está em guardar os mandamentos do Senhor. A lei de conduta moral do Senhor é a abstinência fora do casamento legal e a fidelidade dentro do casamento. As relações sexuais são adequadas apenas entre marido e mulher, expressas da forma apropriada dentro dos laços do casamento. Qualquer outro contrato sexual, incluindo fornicação, adultério e comportamento homossexual e lésbico, é pecaminoso. Aqueles que persistirem em tais práticas ou influenciarem outros a fazê-los estão sujeitos à disciplina da igreja. Fecha aspas. Em outubro de 1992, o caso Baer e Lewin chegou à Suprema Corte do Havaí, que em maio de 1993 decidiu mandar o caso de volta para a primeira instância, com a decisão de que impedir pessoas do mesmo sexo se casarem seria uma discriminação baseada no sexo dos participantes. E isso era discriminação sexual, o que era contra a Constituição Estadual do Havaí. Dessa forma, para proibir o casamento homossexual, o governo havaiano teria que ou alterar a Constituição Estadual, que não é algo fácil, ou demonstrar superior interesse público para estabelecer tal proibição, o que, como veremos, não é fácil também. Nesse meio tempo, a igreja, em parceria com a igreja católica, começou a despejar recursos e providenciar testemunhas e especialistas, usando lobistas, revisando a legislação, trabalhando nos bastidores, através da entidade civil chamada O Futuro do Havaí Hoje, para aprovar leis que estabelecessem que o casamento só poderia existir entre um homem e uma mulher. Agora, olha só o nome da entidade, O Futuro do Havaí Hoje, que dá a entender que, se o casamento gay fosse aprovado, o Estado não teria futuro. Do mesmo jeito que a igreja ensinou que, se os negros recebessem o sacerdócio ou pudessem ter poder político, a humanidade não teria mais futuro. Bom, no dia 1º de fevereiro de 1994, a igreja emitiu outra carta, tentando estabelecer sua posição contra o casamento gay para poder participar nos casos legais. A carta dizia o seguinte, em parte, abre aspas, O casamento entre um homem e uma mulher foi ordenado por Deus, para cumprir o destino eterno de seus filhos. A união de marido e mulher assegura a perpetuação da raça e fornece um ambiente divinamente ordenado para a educação e ensino dos filhos. Esse sagrado ambiente familiar, com pai, mãe e filhos, firmemente comprometidos um com o outro e com uma vida justa, oferece a melhor esperança de evitar muitos dos males que afligem a sociedade. Nós encorajamos os membros a apelar para legisladores, juízes e outros funcionários do governo para preservar os propósitos e a santidade do casamento entre um homem e uma mulher. E rejeitar todos os esforços para dar autorização legal ou aprovação oficial ou apoio para os casamentos entre pessoas do mesmo sexo. Em junho de 1994, alheio a tudo isso que ocorria nos bastidores, eu me batizei na igreja. E em meio a todo esse tumulto e de dois presidentes consecutivos da igreja com problemas sérios de saúde, o presidente Benson e o presidente Hunter, a igreja em fevereiro de 1995, depois de muito trabalho com lobistas, advogados, legisladores no Havaí, anuncia que vai entrar com o pedido de amicus curé, ou amigo da corte, para poder se tornar parte do processo e poder se aliar com o estado do Havaí na tentativa de continuar proibindo o casamento homossexual. Na petição, a igreja alegou que se o casamento homossexual fosse legalizado, ela temia que, em primeiro lugar, o estado fosse revogar as licenças dos seus ministros para praticar os casamentos. E dois, a igreja ficaria sujeita a ações judiciais, acusando-a de discriminação quando seus ministros, os bispos, se recusassem a realizar casamentos entre pessoas do mesmo sexo. E, além disso, a igreja também alegou no pedido que ela poderia ajudar o gabinete do procurador-geral estadual a apresentar um caso mais completo do que o que seria feito de outra forma, sem a sua participação. Dados o tempo e os recursos limitados disponíveis para o procurador, em março de 1995, o Tribunal do Havaí rejeitou o pedido da igreja para se tornar parte do caso Baer v. Lohen. O juiz decidiu que o pedido não tinha mérito, uma vez que nada na lei exigia que ministros da igreja realizassem qualquer casamento em nome do estado, mas apenas permitia que ela o fizesse, quando estivesse em harmonia com a sua prática e crença religiosa. Qualquer exigência do tipo temido pela igreja sud seria uma violação da liberdade de religião. O juiz ainda apontou que, embora a igreja sud, como qualquer indivíduo ou organização, estivesse sujeita a ser objeto de um processo judicial frívolo, sem fundamento, os fundamentos declarados na petição da igreja não tinham nenhum mérito legal. E, portanto, esse medo não constituía um motivo para que a igreja fosse aceita como parte no caso. A igreja apelou dessa decisão à Suprema Corte do Havaí, mas o pedido não deu em nada. Imediatamente, o apóstolo Dallin H. Oaks, que havia sido advogado, professor de direito e juiz de direito, começou a trabalhar em uma proclamação ao mundo, que pudesse ser usada, no caso, no Havaí e em outros no futuro, demonstrando que a igreja tivesse interesse em tais casos e permitindo que a mesma se tornasse participante nos mesmos e pudesse argumentar contra o casamento homossexual. Também em março de 1995, o estado de Utah mudou a sua legislação sobre o reconhecimento de casamentos realizados em outros estados para assegurar que casamentos gays não tivessem que ser reconhecidos em Utah. Assim, mesmo que o Havaí ou qualquer outro estado americano aprovasse o casamento entre pessoas do mesmo sexo, se esses casais homossexuais se mudassem para Utah, o casamento deles não teria efeito legal nenhum no estado. Com o trabalho na proclamação, iniciado em março de 1995, seria muito em cima da hora para poder anunciá-lo na conferência de abril, a não ser que Deus a manifestasse ou revelasse o texto ao profeta como fazia no tempo de Joseph Smith, Moisés ou Jesus Cristo. Contudo, não foi esse o processo revelatório que ocorreu. Como vou explicar daqui a pouco, o processo foi muito mais lento e burocrático, com advogados e comitês deliberando sobre cada palavra e frase contida no texto. E por isso, demorou sete meses até que a proclamação estivesse pronta para ser anunciada. Mas a igreja continuava correndo contra o tempo, pois o caso no Havaí continuava tramitando no sistema legal e a igreja precisava e estava ansiosa para poder ser parte em tal processo. Veio então a Conferência Geral de Outubro de 1995, que foi realizada nos dias 30 de setembro e 1 de outubro. Mas a igreja estava correndo contra o tempo, e o anúncio acabou sendo feito uma semana antes, na Sessão Geral das Mulheres, realizada no sábado anterior às Sessões Gerais da Conferência, no dia 23 de setembro de 1995. De acordo com o relato de Aileen Clyde, que era conselheira geral na Sociedade de Socorro naquele ano, a presidência da Organização das Mulheres havia passado o ano inteiro preparando o tema e os discursos para a reunião do dia 23 de setembro. O tema seria a diversidade das famílias na igreja. Famílias de pais solteiros, de mães solteiras, mães que trabalham fora, famílias em que o pai fica em casa e a mãe é quem trabalha, e assim por diante. Todos os discursos, auxílios visuais, etc., estavam prontos nesse sentido. Discursos traduzidos para as diversas línguas ou em processo de tradução. Enfim, tudo pronto ou em processo de receber os toques finais. Então, duas semanas antes da conferência, o presidente Hinckley chamou a presidência da Sociedade de Socorro para uma reunião. E depois de uma hora e meia de conversa, ele disse que não queria que a reunião tocasse no assunto diversidade de famílias. Ele disse que elas teriam que mudar tudo e focar na família tradicional padrão da igreja, com o pai como chefe da casa, portador do sacerdócio, a mãe e os filhos. Ele disse ainda que uma proclamação seria anunciada ao final da reunião, justamente sobre a família. A irmã Clyde disse em uma reunião em 2011 que ela e a presidência da Sociedade de Socorro jamais haviam visto a proclamação, até que ela foi anunciada pelo presidente Hinckley para todo o mundo. Ela deixa escapar um pouco de frustração com o fato de que a Sociedade de Socorro, que representa todas as mulheres da igreja, não teve o direito de contribuir com o conteúdo ou a linguagem da proclamação. Outro pensamento de que me vem à mente é sobre todas as orações feitas por essas irmãs durante um ano inteiro, buscando inspiração para decidir o tema da reunião. A inspiração que o apóstolo, responsável pela Sociedade de Socorro, acreditou ter recebido ao aprovar tal tema. E a inspiração que cada um dos discursantes certamente acreditavam ter recebido ao escrever seus discursos para a reunião mais importante das mulheres da igreja em todo o ano. Toda essa suposta inspiração foi por água abaixo, porque a igreja precisava anunciar esse documento legal com propósito político sendo adicionado ao seu cânone e não podia esperar mais, sob pena de não conseguir participar num caso legal lá no Havaí. A outra conselheira da Sociedade de Socorro, a irmã Chieko Okazaki, foi um pouco mais direta ao falar de sua frustração com o fato de que uma proclamação sobre a família não ter nenhuma, repito, nenhuma participação da presidência das mulheres, demonstrando quão importantes os pensamentos e sentimentos da classe são quando se trata de estabelecer uma declaração sobre a família na igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. O que a sister Okazaki parece não entender é o real propósito desse documento e porque a opinião das mulheres não importava nada quando se tratava especificamente dele. Eis o que ela disse em uma entrevista em 2005, dez anos depois do ocorrido. Abre aspas. Em 1995, quando a família Proclamação ao Mundo foi escrita, a presidência da Sociedade de Socorro foi convidada a comparecer à reunião. Sim, e eles leram essa proclamação para nós. Estava tudo acabado. A única pergunta era se eles deveriam apresentá-la na reunião do sacerdócio ou na reunião da Sociedade de Socorro. Para mim não importava onde a declaração seria apresentada. O que eu queria saber era por que nós não fomos consultadas. Eles apenas nos perguntaram em que reunião deveriam apresentá-la. E respondemos, o que o presidente Hinckley decidiu está bem para nós. O apóstolo responsável pela Sociedade de Socorro mais tarde nos disse, não é maravilhoso que ele tenha feito a escolha de apresentá-lo na reunião da Sociedade de Socorro? O que eu pensei foi, por mim tudo bem. Ao ler o texto, pensei que poderíamos ter feito algumas alterações. Às vezes, acho que eles ficam tão ocupados que esquecem que nós existimos. Fecha aspas. Na Conferência das Mulheres, no dia 23 de setembro de 1995, o presidente Hinckley leu o documento A Família, Proclamação ao Mundo. Antes de lê-la, ele fez o seguinte prefácio. Abre aspas. Fecha aspas. E mais adiante ele diz, abre aspas. Havendo tantas falsidades ensinadas como verdades, tantos enganos, quanto aos padrões e valores, tanto incentivo e sedução para que lentamente aceitemos a corrupção do mundo, sentimos a necessidade de adverti-los e admoestá-los. Com esse intuito, nós da Primeira Presidência e o Conselho dos Doze Apóstolos faremos agora uma proclamação a toda a Igreja e ao mundo, como declaração e reafirmação dos padrões, doutrinas e práticas referentes à família, que os profetas, videntes e reveladores desta Igreja repetidamente declararam ao longo de sua história. Aproveito a oportunidade para ler a proclamação para vocês. Fecha aspas. E ele então lê a proclamação em sua íntegra. Agora note a ênfase que o presidente Hinckley deu ao fato de que a proclamação não é nada de novo, mas apenas uma reafirmação nos padrões, doutrinas e práticas referentes à família e que os profetas da Igreja já haviam falado repetidamente sobre isso. A Igreja não poderia afirmar que nada no documento era revelatório ou novo, especialmente a parte contra o casamento gay, senão ficaria muito evidente que a proclamação era algo criado para ser usado nos tribunais dali para frente. Ela também não poderia apenas falar do casamento gay. A linguagem deveria ser muito mais sutil, contudo inequívoca. Demoraram sete meses para criá-la, com uma linguagem cuidadosamente articulada de forma precisa para rebater os argumentos legais usados para derrubar o primeiro pedido de amigo da corte e alinhar a Igreja precisamente com os argumentos do governo do Havaí para poder negar o direito ao casamento de casais do mesmo sexo. Quase como se a proclamação tivesse sido criada por uma equipe de, digamos, advogados experientes e caríssimos da Kirtan Maconky, liderados por um ex-juiz professor de direito homofóbico Mor, talvez Elder Oaks. A proclamação realmente reafirma muito do que já era parte do Canon Sud sobre a família e, por isso, surpreendeu alguns, de acordo com Elder Oaks, que a Igreja precisasse de uma proclamação para reforçar seu foco na família, fato pelo qual a Igreja é conhecida mundialmente. O que passa despercebido ao observador desavisado é que o papel principal da proclamação não é reforçar o foco na família, mas sim estabelecer de forma oficial e doutrinária a posição da Igreja contra o casamento homossexual, o que é colocado em três trechos da proclamação. Abre aspas. A família foi ordenada por Deus. O casamento entre o homem e a mulher é essencial para seu plano eterno. Os filhos têm o direito de nascer dentro dos laços do matrimônio e de ser criados por pai e mãe que honrem os votos matrimoniais com total fidelidade. A felicidade na vida familiar é mais provável de ser alcançada quando fundamentada nos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Advertimos também que a desintegração da família fará recair sobre pessoas, comunidades e nações as calamidades preditas pelos profetas antigos e modernos. Conclamamos os cidadãos e governantes responsáveis de todo o mundo a promoverem as medidas designadas para manter e fortalecer a família como a unidade fundamental da sociedade. Fecha aspas. Essa é a parte nova inédita no Cânone Sud. Pouco tempo depois, esse trecho passa a ser a única evidência que a Igreja, ou melhor, a entidade civil fundada e patrocinada pelas Igrejas Sud e Católica, apresenta em um novo pedido para se tornar parte no processo legal no Havaí, no dia 14 de abril de 1997. Agora, finalmente, pela primeira vez, com um documento com status de doutrina oficial da Igreja, demonstrando a centralidade do casamento tradicional na doutrina da Igreja e a sua importância para a sociedade, alinhando a Igreja com os interesses envolvidos no caso. E, finalmente, provendo a mesma com a oportunidade de se pronunciar a respeito e influenciar a decisão nesse caso pioneiro e tão importante. E, dessa vez, deu certo. Engraçadíssimo, contanto, na petição feita pela Igreja, é o argumento que ela faz. Diz o seguinte, abre aspas, Fecha aspas. Fala sério, né? A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias é uma das pouquíssimas igrejas a ter defendido a poligamia, que não é, de forma alguma, uma família tradicional, como sendo parte do plano divino. Em alguns momentos, até mesmo ensinou o princípio da poligamia como sendo essencial para se alcançar a exaltação. Essa mesma igreja agora entra com um pedido legal dizendo que a família tradicional com uma mãe e um pai é essencial para toda a civilização ocidental. Imagino que Joseph Smith, Brigham Young e as dezenas de esposas deles devem estar se revirando nos seus tumos agora mesmo enquanto eu relato essa história. Em 2010, o apóstolo Boyd K. Packer deu um discurso na conferência geral e afirmou que a família Proclamação ao Mundo qualificava-se de acordo com a definição como uma revelação. Mas lembre-se que os processos judiciais nos diversos estados dos Estados Unidos ainda estavam circulando e a igreja continuava interferindo nos mesmos usando a proclamação como prova principal ou única de que sua doutrina sempre foi contra o casamento gay. A palavra revelação pressupõe algo novo nunca antes conhecido. Por isso, dizer que a proclamação fosse uma revelação era contrário aos interesses da igreja nesses processos. Interessantemente, o discurso do Alder Packer acabou sendo modificado na sua versão impressa e não diz que a proclamação é uma revelação mas sim um guia para os membros. Nesse mesmo discurso o apóstolo Packer também fala que ninguém nasce gay e ele faz a pergunta por que Deus faria isso com alguém? O discurso dele gerou protestos na Praça do Templo na semana seguinte e na versão impressa essa parte também foi alterada. E a importante pergunta por que Deus faria alguém gay foi retirada do discurso. Sete anos mais tarde em 2017 o apóstolo Darlene H. Oaks também chamou a proclamação de revelação. Contudo, a essa altura a luta já estava perdida pois a Suprema Corte americana já havia proclamado que proibir o casamento baseado no sexo dos participantes era inconstitucional na prática legalizando o casamento gay no país inteiro. A essa altura chamar a proclamação de revelação não tinha mais nenhum efeito negativo por isso não é nenhuma surpresa que dessa vez o discurso do apóstolo Oaks não tenha sido alterado posteriormente como foi feito com o discurso do apóstolo Packer. Mas o apóstolo Oaks nos dá alguns detalhes de como a proclamação foi concebida. Agora aqui vai uma dica algo que eu sempre procuro prestar atenção nos discursos de líderes que exercem justo domínio é o seguinte 1. O que o líder falou? 2. O que ele não falou? E 3. O que é que apesar de ele ou ela não ter dito será a interpretação em massa da audiência? E em organizações que moldam moldam tanto e controlam os pensamentos dos seus seguidores como a Igreja Sud esse número 3 é o item mais importante e na minha opinião pessoal é o jogo que muitos líderes jogam frequentemente. Como dizia o missionário que me treinou o que importa não é o que se diz mas sim o que os outros pensam que você disse. O apóstolo Dallin H. Oaks começa o seu discurso na conferência geral de outubro de 2017 dizendo que abre aspas a inspiração que identificou a necessidade de haver uma proclamação a respeito da família foi recebida pela liderança da Igreja. Fecha aspas Note que apesar de que todo membro da Igreja vai interpretar isso como querendo dizer os profetas e os doze apóstolos que receberam a revelação ele na verdade não disse isso. O Elder Oaks é parte da liderança. Será que a ideia ou revelação veio dele? Será que veio da liderança do departamento legal da Igreja? Ele segue falando de forma mais inequívoca que alguns dos apóstolos trabalharam na proclamação por quase um ano identificando os assuntos a serem abordados. Aí ele muda a voz verbal da ativa alguém fez algo para a voz passiva algo foi feito e diz o seguinte abre aspas Fecha aspas Veja que ele não está dizendo quem propôs o texto quem o examinou e quem o revisou o que é típico da voz passiva Foi ele? Foram os demais apóstolos? Ou foi a firma de advocacia milionária Kerton Maconky? Não importa Lembre-se que o que importa é o que a audiência pensa que ele disse e com certeza os membros pensam que foram os apóstolos que propuseram examinaram e revisaram o texto E se não tiver sido o apóstolo Oaks nunca pode ser acusado de ter mentido afinal ele nunca disse isso E em inglês isso chama plausible deniability ou traduzido por português negação plausível Ele então continua abre aspas Durante esse processo de revelação um texto foi proposto e apresentado à primeira presidência que supervisiona e promulga a doutrina e os ensinamentos da igreja Após a presidência ter feito mais algumas mudanças a proclamação da família foi anunciada pelo presidente da igreja Gordon B. Hinckley Fecha aspas Veja que ele novamente não diz quem apresentou o texto da presidência Talvez tenha sido o departamento legal Talvez o marketing Mas nunca saberemos Os membros certamente entendem que o processo todo ocorreu entre os apóstolos com a revelação de Deus O Dallin Oaks nunca disse isso Portanto se não tiver sido assim ele nunca mentiu a respeito E a culpa será dos membros que tiraram conclusões apressadas Assim como é culpa dos membros nunca terem aprendido as informações que a igreja cuidadosamente enterrou por tantos anos para que não ficássemos sabendo Nós é que fomos preguiçosos e não pesquisamos o suficiente Pelo menos essa é a ideia que a igreja e seus apologistas tentam passar Lembre-se ainda que o próprio Elder Oaks disse que ele prepara em média 12 versões de cada um de seus discursos para a conferência geral Esses discursos segundo ele são revisados por outras pessoas inclusive outros apóstolos Então não se engane cada palavra desse e de outros discursos do apóstolo Oaks é cuidadosamente elaborada e colocada com precisão cirúrgica ou deveria dizer precisão legal para levar os membros a tirarem as conclusões que ele quer que tiremos mesmo que ele não tenha explicitamente dito o que somos levados a crer que ele disse Essa é uma tática usada pelos líderes da igreja com certa frequência como quando eles prestam testemunho de que sabem que Jesus vive não mais pela fé mas sabem O que isso quer dizer? Que eles viram Jesus? E se viram foi uma presença física ou uma visão espiritual? Eles não dizem Apenas deixam para a imaginação do ouvinte e para o folclore mormon tomar de conta Se pressionados de verdade eles dirão como já tem dito que nunca viram mesmo Jesus Cristo na carne Outro exemplo disso foi quando a esposa do profeta Nelson Wendy Nelson disse de forma implícita em um serão para os jovens adultos solteiros que Jesus Cristo já estaria se reunindo com os líderes da igreja hoje em dia Ela realmente nunca disse isso mas a forma como ela falou a maioria dos membros que prestou atenção entendeu dessa forma Afinal para um bom entendedor fiel meia palavra basta para alguém mentir sem nunca ter mentido E isso já vem de longa data como quando a igreja na época de Joseph Smith mentiu emitindo abre aspas Negações cuidadosamente escritas que denunciavam esposas espirituais e poligamia mas que mantinham silêncio sobre o que Joseph Smith e outras pessoas viam como casamento plural celestial divinamente ordenado Fecha aspas Levando o público a acreditar que a igreja não praticava poligamia quando na verdade ela o praticava às escondidas apenas chamando por outro nome Então aí está agora você sabe como foi criada a proclamação ao mundo sobre a família É por esses e outros motivos que ela não mais se encontra pendurada na parede de nossa casa visto que ela foi ao que tudo indica criada para ser um documento legal em casos contra o casamento gay Quanto ao Havaí a igreja venceu pelo menos por um tempo pois em 1998 o estado emendou a sua constituição para limitar o casamento entre um homem e uma mulher apenas Em novembro de 2013 o então governador do estado Neil Abercrombie assinou uma nova legislação legalizando o casamento homossexual no Havaí Quase dois anos mais tarde em junho de 2015 a suprema corte americana decidiu que a proibição do casamento homossexual era inconstitucional portanto a partir daquela data o casamento gay passou a ser legal em todos os 50 estados e territórios americanos A igreja venceu a batalha no Havaí em 1998 mas perdeu a guerra 17 anos mais tarde Hoje eu sou um aliado dos homossexuais Eu não concordo com tudo que os ativistas da causa homossexual propõem e acredito que conforme a homofobia de nossa sociedade diminua os extremos defendidos pelos ativistas também diminuirá e seremos capazes de encontrar um ponto de equilíbrio que permita o respeito mútuo e a busca por felicidade e amor independentemente da orientação sexual sem preconceitos Para terminar gostaria de fazer um convite a todos aqueles que se posicionam contra a homossexualidade e o casamento homossexual e consideram como um pecado a se sentarem com um casal homossexual e ouvir deles a sua experiência o que eles passaram internamente para se aceitarem o que eles passaram externamente para serem aceitos por suas famílias e o preconceito que eles sofreram na sociedade e assim por diante pergunte sobre o amor que eles têm um por outro o companheirismo os planos que eles têm juntos e eu garanto que no momento em que você se permitir a enxergá-los como seres humanos e não como pecadores abomináveis e pervertidos sexuais você finalmente começará a questionar o seu livro sagrado que aprova genoticídios ensina que a terra é o centro do sistema solar proíbe que mulheres falem na igreja e condena os homossexuais uma coisa certa a sua visão sobre o assunto jamais será a mesma se e somente se você tiver a coragem para fazer isso bom por hoje é só meus amigos um abraço e até a próxima sem censura mas com respeito se você gostou desse vídeo lembre-se de curti-lo se inscrever no canal e deixar seu comentário abaixo para mais vídeos como este acesse um dos links que aparece na sua tela agora ou visite o canal Murmonismo Sem Censura Música Música Música